MÚSICA 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 E salve, salve galerinha! Roosevelt Potter aqui mais uma vez no jogo Dark Souls 3! É, continuando aí as aventuras dele! Máximus, o Cavaleiro Aí Legionário É, o Cavaleiro Legionário Galerinha É, isso aí galerinha Bom, chegamos aqui Quase, né, chegando aqui Na porta do Penúltimo boss do jogo Localizado a frente Ali Naquele lugar ali Então vamos lá e vamos encarar aí O penúltimo boss aí do jogo Dark Souls 3 Mas antes disso, lembrando a vocês Aquela chinelada No joinha galerinha, não esqueçam Da chinelada no joinha Pois ajuda demais aí A divulgação do meu canal Quem puder também tá chamando aí Galera aí Os amiguinhos para verem conhecer Se inscreverem, eu agradeço Galera, então vambora Vamos subir essa escadaria todinha Matando aqui os Né Matando aqui os Camaradinha ali, ó Lá vem aqui o primeiro Chama pra cá Matar todo mundo Matando todo Venha Esse belo escudo O beleza Vamos lá Vamos quebrar tudo Esse Tem uns caras escondidos ali, ó Pegar esse aqui primeiro Opa Deixa eu vir Pegar aquele ali Que é o arqueiro E agora Esse camarada ali, ó Zumbizão Olhando pra gente, ó Pronto Vamos lá Matando todo Tem mais um escondido aqui Esse é um arqueiro também Perfeito Agora Aquele lá da frente Opa Olha esse aqui E pronto Fechando Agora Vamos pegar Um de cada vez Que esse cara aí Chato que ele vem defendendo Olha Ainda toma É brincadeira Hein galera Tem que pegar aquele grandão Primeiro Esse grandão aí Dá um dano Ainda mais quando ele tá bufado Bom Já que ele bufou a arma Eu não vou encarar ele com a arma bufada E ele dá um dano Eu vou vir pra cá E vou esperar Vou esperar A arma dele parar de bufar Enquanto isso Eu dou um batto de flecha nele, ó Dando mais flechada nele Acho que vai me seguir Acho que não, né Não Tá na cabeça Pronto Agora já tá Ah, ele bufou de novo a arma Mas agora ele vai tomar Olha o dano Que essa arma dele tira Eu não consegui chegar a tempo Olha o dano Quase a metade do life, né E esses três juntos Aí é complicado Né Esses três juntos aí Olha isso Pega longe Isso aqui Para com ele Para com ele Rapaz Para com ele Para com ele Pronto Ainda tem mais três Ah, tem um maluquinho ali ainda Olha Olha lá um doidinho Tome Já tem mais três lá em cima Galera É, é, é Tem mais três ali ainda Vou pegar um de cada vez Pegar esse primeiro Pronto Pega esse aí primeiro Já veio na pressão Boa Boa Agora esse aqui O único que vai vir Outro da espadona Então Eu vou recuar Deixar a gente Correndo Esse da espadona Esse da espadona Dá um dano Lascado Esse daí Não é mole não Esse daí Dá um dano Lascado Então eu vou Ficar De longe Vou ficar de longe O dano dele é bruto É bruto Ah, ele não vai deixar atirar flecha Ele vem para cima Bom, vamos encarar Oba Haha Garoto Bom Aí sim Finalizando Agora a gente pode ir de boa Galera Não preciso mais utilizar o arco Pronto Vambora Agora a gente pode partir Temos 14 É, 14 extras E Tá de boa E vamos lá O bichão agora Adentrar aqui Aos domínios Do príncipe Gêmeos Galerinha É É É É o peluque do boy Eu queria saber Quem é que morre Para dar isso aqui Pedaço De titanita E braseiro 2-2 Não sei Galera Não sei Eu Eu pensava que era um desses cavaleiros Né Mas Não sei quem é que dá isso Não sei Só que antes disso Vamos fazer o corta caminho É essencial Fazer esse corta caminho aí Ó É Vai que eu faleça aqui Aí eu tenho que andar tudo De novo lá de baixo Uuuu Bom Chegamos aqui Na porta aqui dele Vou invocar aqui A Siris E vamos ver o que vai dar É Vamos lá Vamos ver o que vai dar É Deixa eu ver o que eu posso utilizar aqui Acho que esse anel aqui eu vou tirar Vou botar esse aqui Ó Pronto Bom Florzinha verde Peralzinho na espada E vambora E vamos partir pro bicho Oh dear Another dogged contender Welcome Unkindled one Yeah Eu quero Carvalheir Lezionário Mind you The mantle of lord Interests me none The fire linking curse The legacy of lords Começou Opa! Ah, não defendeu! Só vai, bichão! Você tomou um negócio doido! Valeu, amiguinha! Pronto! Primeira parte feita, galera! Vamos para a segunda! Até que o escudo está dando um bom resultado, hein, galerinha! Esse belo escudo! Oh, dear brother! I'm on my way! My brother... Unyielding sword of Lothric's Prince... Rise if you word! Bela cutscene! Muito bonita essa cutscene! Uma das mais bonitas aqui no jogo Dark Souls 3! Acho ela muito top! Muito bacana mesmo! Merece aí ser admirada! Boa! Bom! Segunda fase aí! Do príncipe Lothric! Vambora! Já vou partir para dentro! Vou botar aqui, ó! Vou botar aqui, ó! Vou botar aqui ali! Opa! 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 Vou botar aqui! Eu tenho que passar aqui, ó... Vou botar aqui! Vou botar aqui! A menininha não aguentou, galera! Coitada! Vou parar de defender! Vou morrer, hein! Vou continuar defendendo! Eu vou por espaço, galera! Não vou defender o nar não Ah, pegou Fala sério Pô, queria ter que ficar perto dele Cadê, cadê? Bora Pronto, galerinha Mais outro boy finalizado Aê Penúltimo boy aí, derrotado Lota que o príncipe mais jovem E o príncipe lá, velho É isso aí, galerinha Beleza, vamos partir para o último boy aqui do jogo Chegando lá eu volto aí com o vídeo Belezinha, valeu e fui E aí Obrigado.